Não consigo me olhar No espelho sem lembrar Das vezes que eu caí Mas sobrevivi De quando eu morri Eu suscitei mais de uma vez Não consigo me olhar No espelho sem pensar Enquanto eu fraquejei E não me levantei E me deixei levar Por esse mundo marginal Sinto falta do calor Pois o inverno chegou Mas gosto de lembrar De que em algum lugar ainda é verão E isso me faz acreditar Que no final tudo fica bem Me deixe queimar Quero renascer Das cinzas Me deixe queimar Pra eu florescer De novo me deixe queimar Quero renascer Das cinzas Me deixe queimar Pra eu florescer De novo Eu vou me permitir Viver mais uma vez Mesmo com a chegada do inverno Vou acender a minha chama outra vez Eu vou me permitir Voar pra algum lugar Que eu sinta que eu deva ficar A vida nem é tão cruel A vida nem é tão cruel assim Você só precisa se permitir Eu vou me permitir Viver mais uma vez Mesmo com a chegada do inverno Vou acender a minha chama outra vez Eu vou me permitir Voar pra algum lugar Que eu sinta que eu deva ficar A vida nem é tão cruel assim Você só precisa se permitir